Música Oi amiga, oi mulher, mas... Senadora, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem na sua casa, muito bem com a sua vida, muito bem no seu sentimental, no seu espiritual, seja qual for a sua religião. Espero que esteja tudo muito bem no seu financeiro, no seu trabalho, na sua profissão, que você esteja aí fazendo os teus corres, procurando algo que você gosta, algo que você se vê bem. Para você comprar suas coisas, ter sua independência financeira, eu espero que você esteja muito bem. Eu espero, como sempre, que você esteja se cuidando, se amando, se respeitando, respeitando o limite do seu corpo, tentando colocar no dia a dia a prática de se cuidar. Acordar de manhã, cuidar do seu cabelo, passar olho em reparador, cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo, cuidar da sua unha, separar momentos do dia só para você, eu espero que você esteja separando momentos especiais da semana para você, como você faz com a sua casa, com as crianças, com o maridão, com o namorado, com as amigas, com o fogão, com tudo você separa um dia, limpa melhor, você também. Separa um dia para o skincare melhor, separa um dia para fazer um botox no cabelo, um alisamento, ou cachear melhor, dar uma boa lavada no cabelo, eu espero que você esteja, podem, prática, o autocuidado. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, creme facial, creme corporal, abertura de caixa, perfumaria, batom, maquiagem no geral e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece meu like para ranquear o meu vídeo e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha e aí a gente vai ficando juntas e nos lembrando uma outra, a importância do autocuidado no nosso dia a dia. Lançamento Dona Avon, Aquavibe, perfume antigo, colôniazinha bem antiga, Aquavibe com duas novas fragrâncias, duas novas versões, ameixa e jasmin e verbena. Elas continuam assim com essa embalagem plástica, essas tampinhas aqui que são todas iguais, mudam as cores, algumas repetem. A de maracujá tem essa mesma tampinha. Agora estão colocando flores, estão colocando flores nas embalagens. As embalagens estão assim bem floridas, você está vendo líquido, esse líquido aqui é meio amarelinho, esse aqui é um pouco roxinho, esse aqui é um pouco roxinho e eu vou falar de uma por uma. Continua também vindo com aquela ideia assim, não vem com spray, vem aquele bocão grande aqui que é para você derramar bastante na mão, passar no corpo, porque é uma ideia de sensação de refrescância, refrescância, não é um Eau de Parfum, não é um Del Colônia, é uma aguinha pós-banho, você pode passar nas crianças, que não irrita as crianças, você pode estar passando em você. Por quê? Porque não vai migrar para as crianças, para pegar bebê em colo, porque dá só aquela refrescância, aquele cheirinho e depois vai embora. Não é uma coisa para ficar muito tempo, tá? Essa aqui eu até acho que fica, quem me acompanha aí sabe que para dormir eu durmo já com a vibe, porque eu vou tomar um banho, passo, aí dou aquela sensação de refrescância, e deito e vou dormir, tá? Então eu gosto muito disso, porque não fica aquele perfume a noite toda, nos lençóis nem nada, tem uma amiga que espirra nos lençóis, eu não gosto, como se for colocar no meu corpo mesmo, tá? Tem uma amiga que espirra nos lençóis, espirra nas toalhas, espirra nas gavetas, ela gosta, eu não gosto muito, não gosto de usar só no corpo, pode usar nas crianças, como eu já falei, tá? Essa aqui é de ameixa, ela não tem nada de doce, ela lembra o cheiro cítrico, azedinho, não digo nem cítrico, azedinho, daquela ameixa grande que a gente usa no Natal, põe na mesa no Natal, aquela grande, é, eu esperava doce, não tem, tá? Nada doce, a jabuticaba é muito doce, não tem o azedinho, mas essa aqui tem o azedinho, ela é muito gostosa, tá? Eu uso muito ela depois que eu tomo banho, eu adoro, é um cheiro muito gostoso, refrescante, é um cheiro que dá uma sensação de prolongamento aí de banho, é um cheiro que deixa o corpo afagado, sabe? Muito, muito, muito bom. Lançou também jasmin e verbena, essa aqui é maravilhosa, gente, pra se você tem chaqueca, alergia, dor de cabeça, sinusite, o jasmin não predomina, tá? O que predomina é a verbena, tem um cheirinho de mato, tem um cheirinho assim bem de acolhedor, que dá sono, que acalma, que deixa a pessoa acolhida, com vontade de ficar quieta, deitada, calminha, eu amei usar pra dormir, tá? Uso, repito, pode olhar nos meus ousadinhos da semana, usei a semana passada todinha, uma maravilha, e eu que me acompanha sabe que eu não faço vídeo de primeiras impressões, eu só faço vídeo de coisas que eu uso realmente, que eu gosto, que eu aprovo, que eu não faço vídeo desaprovados, reprovados, não faço nada disso, é me jogar, queimar cartucho, tá? Eu gosto só de vídeos, é com coisas indicadas que eu gosto bastante. Essa aqui tá uma das minhas preferidas, tá? Você pode usar pra pegar as crianças depois, pra fazer a comida, não migra pra comida, então eu acho maravilhosa, pra quem não gosta muito de perfume forte, gosta só de perfume fraquinho, tá aqui, jasmin, verbena e ameixas, duas aquavibes. Preço, ótimo, custo-benefício, vem uma por R$ 23,99, duas, você come por R$ 18, três por R$ 14, é sempre um custo-benefício maravilhoso. R$ 20 e poucos reais, eu sei que tá difícil pra todo mundo, mas vale muito a pena você tirar isso, pra fazer um carinho, pra você, pra você se sentir bem, pra você se sentir renovada, pra você se sentir acolhida, pra você se sentir se presenteando. Vale muito a pena Aquavib Ameixa e Aquavib Jasmine e Verbena, ambas da Dona Avon, 300 ml, tá? É um body splash, é bem fraquinho, tá? É uma continuidade, é um banho aromático, na minha opinião. É isso aí, gente. Essa foi a minha dica, a minha resenha, como vocês gostam de falar, essa foi a minha indicação, essa foi a minha... é... a minha dica, como vocês também gostam de falar, de hoje. E se você ficou até aqui, deixa aquele like, aquele like vai indicar ao YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, não economiza, esmaga no like, é a forma que você tem de se comunicar com o YouTube e contar pra ele que você gostou do meu conteúdo. Então, o like, ele é muito importante. Tá com pressa, não tá conseguindo ver o vídeo até o final, já chega dando like, não quer fazer o comentário, tá com pressa, dá o like e a visualização, porque é isso que importa, tá? Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapiando, caiu de paraquedas, eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40. aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre rugas, cabelo branco, tintura, shampoo, maquiagem, hidratação, perfumaria, limpeza de pele, abertura de caixa e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o meu like para rankear o meu vídeo e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha, a gente vai ficando juntas lembrando uma outra do exercício maravilhoso e diário de se cuidar. Um beijo grande, fica com Deus, aquela palavra de sempre, se cuida amiga, se presenteia, se prioriza e pensa em você. Um beijo grande, tchau, tchau amiga, tchau, tchau. Aquavib, ameixa e jasmin e verbena.